Olá, colecionadores! Eu me chamo Claudio Soares e esse aqui é mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, clica aqui embaixo em inscrever-se, tá? Clica logo agora para você não esquecer e para você ajudar no crescimento do canal. Clicou no inscrever-se? Agora você vai clicar no like. É uma mãozinha bem assim, ó, como está aparecendo no vídeo. Clica aí. Clicou? Agora sim. Hoje o modelo que eu estou aqui apresentando para vocês é o Ford Mustang Shelby GT500, modelo de 2020, tá? A velocidade máxima desse carro é 290 km por hora, limitada eletronicamente, tá? O tipo de carroceria dele é um cupê, o combustível é a gasolina, o tipo de câmbio é um automático de 7 marchas, A potência máxima dele é incrível, 770 cavalos de potência, sendo aí o Ford mais, o Ford Mustang mais potente da história, feito aí pela Mustang, né? Pela montadora Shelby, né? Mustang, meio Shelby, né? O preço dele, na conversão direta do dólar para o real, dá 395 mil reais. Porém, a gente sabe que se esse modelo chegasse ao Brasil, oficialmente ele não chegou, tá? Mas se chegasse, a gente sabe que ele ia bater a casa aí dos 800 mil reais, provavelmente ia chegar a beirar a 1 milhão de reais, provavelmente ele não ia ficar nessa casa aí dos 300 mil, seria muito mais. Mas isso aí é só converter no valor do dólar direto para o real, tá? Uma curiosidade, ou antes de falar curiosidade, eu falo, ele saiu na Hot Wheels na série de 2020, chamada Muscle Mania, que é exatamente para os Muscle Cars, que esse carro aqui é o Muscle Car mais recente feito, tá? Uma curiosidade é que ele é mais potente que uma Ferrari Portofino, com 170 cavalos a mais que a Ferrari. Para você ver, gente, isso aqui realmente foi incrível o lançamento dele, deu um burburinho aí pelas redes sociais, pelas montadoras aí, tá? Porque ele realmente, esse carro aí é incrível, tá? E a nota para a miniatura, eu dou 8. Eu achei que esse carro aqui é um espetáculo, o molde está muito bem feito, porém a Hot Wheels não deu o carinho que essa miniatura merecia, tá? Ela poderia ter vindo com os faróis dianteiros e traseiros pintados, porém a Hot Wheels simplesmente fez a miniatura, colocou aqui as faixas e acabou, né? E eu achei que poderia vir muito mais, porque esse carro aqui ia ser sensacional se ele estivesse com detalhamento, mas infelizmente a Hot Wheels pecou muito quanto isso, né? Aqui na parte da frente, olha, infelizmente não tem os faróis pintados, que eu achei muito triste isso, só tem ali a logo da Shelby, que é essa cobrinha aqui, ó, que é essa cobra naja, só tem aqui a silhueta dela, tá vendo? Mas infelizmente os faróis não estão pintados, ele tem aqui essa entrada de ar aqui em preto, em plástico, tá? E esses prendedores de capô pintado e a faixa que vai até lá atrás, atrás não, até aqui, né? Aquela aqui não tem, só vai aqui no teto e no capô, tá? Mas aqui, se você tem talento, você consegue fazer aqui os faróis, coisa que eu não tenho, né? Aqui nessa lateral aqui, as rodas dele são assim em formato de estrela ou não, esse é formato de aro aqui em preto, ele tem os detalhes aqui na lateral, essas faixas brancas, e aqui na lateral também tem o símbolo da cobra, né? Do Shelby, que é essa naja aqui, tá vendo? Ele tem uma coisa bacana aqui, pelo menos eles fizeram, é o retrovisor, o interior dele é preto com vidro fumê, ele tem essas faixas aqui que eu falei anteriormente, né? Ele é bem bonito, esse Shelby GT500 nada mais é que o Ford Mustang 2020, porém preparado, que é a montadora Shelby que faz ele ficar mais potente ainda. Ele tem aqui, ó, esse aerofólio aqui um pouco grandinho, né? Porém, na versão realmente tem esse aerofólio, e na parte de trás, infelizmente, só tem a silhueta das coisas, tá? Aqui estão os faróis e a logo da Shelby em alto relevo, porém sem pintar. Mas se você tiver um talento aí, você consegue pintar e melhorar essa miniatura bem mais, tá? Aqui tem os turbos, né? Os turbos não, os cães de descarga aqui embaixo, né? Como você pode ver, ó, os escapes, né? Chamados de escapes. Aqui embaixo, ó, tá mais simples, tá escrito Ford Shelby GT500 2020. Esse aqui tem algumas coisas legais aqui embaixo, como você pode ver, tá vendo? Tem um pouco da ignição aqui de trás, tá vendo? Que é bem legal um pouco da suspensão. E o cão de descarga aqui, ó, dá pra ver um pouco. Pelo menos isso, né, na miniatura tá detalhadinho. Eu acho bem legal, acho que uma coisa que pouca gente repara nas miniaturas, mas eu gosto bastante, é essa parte de baixo. Exatamente essas coisas aqui de baixo, ó, que faz parte da suspensão, acho bem legal. Pelo menos essa miniatura tem. Mas infelizmente a Hot Wheels pecou demais em não fazer como ela deveria fazer nessa miniatura, porque ela merecia muito mais, tá? Infelizmente aí é 8, poderia ser 10, né? Fico triste com isso, porém, a miniatura aqui, mesmo sem esses detalhamentos, vale muito a pena ter na coleção, por ser um esportivo maravilhoso aí e fazer parte aí do Shelby GT500, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau, tchau!